Olá, amigos e amigas. Estamos aqui hoje para mais uma vez falar com vocês do momento histórico para a vida das pessoas aqui em Anilhanha. Todos sabem que foi durante a nossa outra gestão que demos início ao processo para a construção das casas populares que teremos o maior orgulho de fazer a entrega desse governo. Estamos aqui com o meu grande amigo pessoal, Marcelo Herbolim, que é o ex-prefeito de Santa Véria e também hoje é o nosso diretor regional do CDHU. Estou aqui com a Sandra representando todos os vereadores e também em nome do vice para dizer, Marcelo, ao nosso povo, à nossa população, que graças a Deus, dia 1º de junho nós daremos início ao agendamento para as inscrições para concorrer ao sorteio das casas populares aqui na cidade de Anilhanha e dizer que esse agendamento é obrigatório para todos. E nós estaremos lá com uma equipe do CDHU e mais assessoria da Prefeitura com o pessoal voltado para o atendimento das 9h da manhã até as 17h, ou seja, às 5h da tarde, no ginásio poliesportivo Vitaliano Sabião. Aquele ginásio de esportes localizado lá no Conjunto Habitacional João Lázaro Colombo. Realmente é um novo momento para a vida das pessoas e para a história da Anilhanha. Então, volto a repetir, todos os interessados, né Marcelo, que estejam lá para o agendamento dia 1 do 6, das 9h da manhã às 5h da tarde, lá no ginásio de esportes Vitaliano Sabião. E as inscrições vão se dar no dia 6 e 7 de junho próximo também. Então, nesse dia 1º, vocês estarão lá recebendo uma lista de todos os documentos necessários para participarem do sorteio das nossas casas populares. São moradias populares que vêm num momento oportuno para melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado, Marcelo, pela ajuda que está nos dando. Muito obrigado, Câmara Sanda, pelo apoio que tem nos dados. E a gente está governando com responsabilidade, fazendo o melhor para a nossa população com a certeza de que dias melhores virão. E todos os interessados, nós se encontraremos lá com certeza. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.